Briglecliffe é um lugar com sua própria história, como muitas das casas anteriores de Flanaga mostraram. Este carrega o amor semelhante de uma produção por cenário e arquitetura vívida, aqui com corredores em arco e uma longa escadaria frontal. Sua história de fundo é mais rica, envolvendo algo sobre um culto da década de 1940 chamado Paragon, e uma jovem chamada Julia Jaini que deixou Briglecliffe curada fazendo manchetes. Esses são mistérios intrigantes para esta história que podem levá-la a alguns caminhos interessantes, mas o manuseio geral é muito sensível. Isso tudo faz com que a história perca força quando volta ao enredo principal, para enfrentar as partes estranhas da história de Briglecliffe que podem ser sentidas nas sombras em movimento e em seu porão secreto que tem uma cama no centro. Os dois últimos episódios em particular, não tem pungência suficiente, e os significativos fantasmas de esconde-esconde que eles colocam no centro do palco não criam o assustador cumulativo que ele espera. O que é uma pena, pois há alguns bons momentos de susto espalhados dentro de The Midnight Club, apesar das franjas que parecem cada vez mais exageradas a cada vez, e mesmo depois que a história de Spence leva a uma piada sobre abusar da adrenalina que vem deles. E há uma escolha visual inspirada em apresentar uma alucinante e longa andando por uma versão mais antiga de Briglecliffe. Mas há também a missão principal do clube, uma promessa, mas como, quando morrerem, cada membro promete entregar uma mensagem do além. Prova de que existe vida após a morte. Essa configuração por si só faria uma antologia de terror para jovens fascinantes com muitos contos riffs de tudo, desde Cisne Negro ao Exterminador do Futuro e lutando com o que significa deixar aqueles que você ama e aqueles que você deseja nas armadilhas de si mesmo. Continha vinhetas, exceto que o Midnight Club tem ambições maiores, pois Ilonka não chegou a Briglecliffe apenas para encontrar paz em sua eventual morte. Sempre a estudante curiosa, Ilonka sabe que há uma história esotérica no espaço, até mesmo na Terra, que seus novos colegas de casa sabem pouco. Envolve sacrifícios e cultos, deusas antigas e curas milagrosas, e sim, até mesmo uma pitada de sobrenatural. Isso explica por que ela às vezes vê sombras à espreita e mulheres mais velhas assustadoras assombrando os corredores. Quanto mais Ilonka se aprofunda na história de Briglecliffe e quanto mais ela se aproxima de seus novos amigos, mais The Midnight Club se estabelece como uma extensa meditação sobre a mortalidade. Na finalidade. E talvez até na promessa fracassada de um final. Qualquer esperança de ser pego em The Midnight Club requer o mesmo ponto fraco que Flanagan e sua equipe tem para esse conceito geral. É fácil imaginar alguns espectadores levando quanto tempo isso dá ao capricho desses personagens. E sem a série abusar das cordas do coração geralmente expostas ao apresentar seres fictícios curiosos e calorosos que estão em estado terminal. Mas como se desenrola de forma tão errática a série deixa mais a desejar, apesar de dar tanto. No mínimo, precisa de alguma organização especial. Nunca desejei tanto uma sessão especial da Netflix na qual essas histórias pudessem ter o fascínio e autonomia de uma leitura adicional.